E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a você tocar o ritmo reggae, um ritmo muito simples, fácil e você vai estar pegando aí na aula de hoje pra você estar tocando aí já a música Ei Pai da Isadora Pompeu, beleza? Fala galera, beleza? Meu nome é Mikael, dono do blog www.seuvialon.com.br Pessoal, na vídeo de aula de hoje eu vou te passar um ritmo reggae, um ritmo muito simples e fácil parece que é difícil, né? Eu já tentei, quando eu era iniciante já tentei fazer o ritmo, já fazia os cambais e não estava pronto mas no vídeo de hoje eu vou estar passando pra você ir passo a passo e também vou estar colocando aí como demonstração da música Ei Pai da Isadora Pompeu pra você estar treinando aí, beleza? Então primeiro eu vou estar passando os acordes que vai estar nessa música aí da Isadora Pompeu Ei Pai e vou estar passando logo em seguida o ritmo, tá? O ritmo vai ser muito simples, eu vou estar colocando aí umas setas aí pra você estar acompanhando aí certinho a vídeo aula, beleza? E se ainda você ainda não... E se você ainda não é inscrito, já se inscreve pra receber vídeo como esse e já assina o sininho aí e curte essa vídeo aula, deixa o like pra estar nos ajudando Vamos lá pra vídeo aula Então, os acordes são os acordes simples, né? Acordes maiores e menores Eu passei na vídeo aula passada aí os acordes maiores e menores Eu não vou estar explicando aí passo a passo qual dedo coloca aí porque no meu canal tem uns vídeos aí, né? Dos acordes maiores e menores, tá? Vou estar só fazendo a forma dos acordes e depois passar o ritmo aí certinho, beleza? Então, os acordes que eu vou usar nessa música aí, pai, porque a gente está tocando esse ritmo reggae, né? Pra você estar aprendendo esse ritmo reggae já com o exemplo da música São acordes de sol maior Tá? Está passando aí no diagrama aí os acordes aí, né? Acorde de sol maior O acorde de ré maior O acorde de mi menor E o acorde de dó maior Tá? No acorde de mi menor Eu coloco aqui os dois dedos aqui, né? Como se fosse o sol aqui, ó Sol aqui, né? Solto os dois dedos e coloco o mi menor aqui, ó Se fosse um acorde com nona, né? E o acorde de dó maior, quando eu vou Eu coloco o dedo em mim aqui Dó com nona Tá? Dó maior Acorde sempre o dedo 4 aqui na terceira casa da primeira corda Dó com nona Beleza? Esses são os acordes que vai estar aparecendo na música aí, tá? Só essa sequência aí, de 4 acordes Beleza? Então vamos lá pro ritmo Beleza, o que pega aí é o ritmo, né? O ritmo reggae Que é... Muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse ritmo As pessoas estão começando agora, tá? O ritmo reggae, você simplesmente tem que abafar um pouco as cordas, tá? Pra não estar aparecendo Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui Como vai ser depois do passo, passo a passo aí, né? Ó Tem que dar uma abafadinha Vamos lá Eu vou estar passando aí, passo a passo, essa mão aqui Vamos focar nessa mão, né? Essa mão aqui vai ficar como se fosse oscilando, né? Pra baixo e pra cima Ó Primeiro vai sair o som, ó E eu vou abafar as cordas Ó Ó Ó Ó Né? Ó, fica oscilando Vai tocar uma vez Vai tocar uma vez Vai tocar uma vez o acorde de sono normalmente, ó E fazer Pra baixo e pra cima Fazer um pouco mais lento aí, demonstrativo, né? Vai ficar o seguinte, ó O pan é o acorde saindo, né? O som do acorde E vou dar uma abafadinha nas cordas, né? Ó Abafa Simplesmente você abafa as cordas O primeiro som que vai sair é a primeira batida pra baixo Abafa a corda Pão, 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 pão Pão, 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 pão Abafa Pão, 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 pão Né? Novamente Você treinando aí Treinando igual eu expliquei Você vai conseguir fazer ele melhor, né? Claro que nas primeiras vezes Você vai fazer aí Vai dar uma engasgada e tal E tudo mais Mas é simples É bom pra fazer com pestano Se você já sabe fazer os acordes com pestano Vou fazer um sol com pestano Um ré com pestano Um mi menor com pestano E um dó com pestano Porque com pestano você consegue abafar melhor, né? Ó Pronto, você abafa melhor E os acordes sem pestano Você tem que dar uma abafadinha, né? Dar um jeito de abafar Eu, por exemplo, faço aqui, ó Né? Então, já passando pra música Você vai ter que fazer Quatro vezes o som soando, né? O que é isso? É fazer o acorde soando Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E volta na manhã Tipo o acorde de sol Tá? Simplesmente Então, então veja aí Como vai ficar o louvor aí Do Ei Pai Da Isadora Pompeu Estilo reggae, beleza? Se você ainda não é inscrito Já se inscreve E curte essa videoaula Beleza? Fica na paz Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Levando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra recalmar a minha mente Levando o meu coração E eu sou teu Tio 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 Legenda Adriana Zanotto